Conexão Itajubá Conexão Itajubá já vai dando andamento a nossa entrevista recebendo aqui o prefeito Cristian Gonçalves, prefeito é um prazer recebê-lo, bem-vindo ao nosso programa, bom dia. Bom dia Otávio, bom dia a todos os ouvintes da Rádio Panorama, em especial aqui do Conexão Itajubá, bom dia também ao meu amigo, parceiro e irmão, doutor Nilo, que nos acompanha também na entrevista de hoje, como sempre, né Otávio? Como sempre, tá aí parceiro. É isso aí, bom dia Otávio. Bom dia, doutor Nilo. Bom dia aos ouvintes da Conexão Itajubá, da Rádio Panorama, bom dia especial pro nosso prefeito, né? Meu amigo, meu parceiro é de todas as horas, Cristian Gonçalves, é um bom dia muito especial pra você, Otávio. Estamos aqui em mais um programa, né? É uma rotina gostosa, né? Que a gente tem prazer de tá aqui as terças-feiras de 15 em 15 dias. É uma, é um espaço importante, é um espaço que o o o nosso ouvinte, nosso internauta aproveitam pra fazer essa ligação direta, sem intermediários com o prefeito e com o vice-prefeito que sempre procuram esclarecer aqui e resolver problemas também através do contato direto. Bom, eu vou começar eh prefeito eh procurando já informações sobre a questão do Cade Único. O Cade Único é um cadastro importantíssimo que tá aí já vencendo e algumas pessoas eh ficam na dúvida porque ele precisa ser renovado. Não é uma coisa assim que você faz uma vez na vida e depois esquece nunca mais. Não é isso? Exatamente, Otávio. Isso são pra aquelas pessoas que recebem, né? Benefícios, seja benefício municipal, estadual ou nacional, principalmente do PAB, né? Do Auxílio Brasil, esse cadastro já foi feito há alguns anos, se eu não tiver enganado, a última atualização aconteceu eh dois mil e dezessete, então é muito importante que as pessoas que que tem, né? Esse o o seu Cade e a gente tem aqui na cidade de Itajubá um local pra que ela possa, né? Manter esse cadastro atualizado e ela não tenha prejuízo no recebimento de possível de possível benefício que ela tem direito, seja municipal, estadual ou nacional e é muito importante que a pessoa que tenha o seu cadastro que é válido por dois anos, então se você já passou de dois anos de cadastro, opa, já tá na hora de você atualizar o seu. E onde é que você pode ir? Aqui na cidade Itajubá, a gente a gente fica ali, a prefeitura mantém, né? O Cade Único na rua do colégio das irmãs ao lado do colégio Itajubá. Então a pessoa pode ir lá e vai ser muito bem recebido. A coordenadora do programa é a Ana Monte, ela vai atender você e vai poder atualizar então o seu o seu cadastro pra que você continue apto a receber todos os benefícios que você e a sua família tem direito. Maravilha. Cristian, é importante a gente salientar, né? Como o Cristian falou, de dois em dois anos é obrigatório essa informação, né? Renovar, atualizar. Mas também toda vez que a pessoa muda de endereço, muda de patamar de renda, tem mais integrantes na família, muda de escola, as crianças, ela também deve informar, ou seja, manter sempre o seu cadastro atualizado pra você não ter problema e perder os benefícios. Também se perdeu alguém na família, né? Exatamente. Não fica constando um a mais ali. Exatamente. Mas tem que ter toda essa documentação comprovando que as pessoas estão ativas, tá? Fazem parte, né? Não é por aí? Perfeito, vice-prefeito. Exatamente, isso aí é pra aquela ajuda, né? Aquelas pessoas que não tem uma condição e precisam de um benefício pra poder melhorar a sua renda. Então essa é exatamente o a intenção do Cade Único. E aí é importante, aqueles que recebem o BPC ou LOAS, eles têm que atualizar anualmente. Então é importante que você se desloque lá, vai ser muito bem recebido. Eu posso até deixar o telefone aqui, Otávio? Por favor. Que é o nove nove sete um três três quatro quatro dois. Você que quiser, né? Agendar a sua visita ou o seu próprio pra poder fazer a atualização através da Ana Monte, que é a coordenadora do Cade Único aqui na cidade de Itajubá. Ô prefeito, eh podia dar exemplo de que benefícios que essas pessoas podem receber? Por exemplo, o PAB, que é o Auxílio Brasil, que inclusive agora foi aumentado pelo presidente da República, Bolsonaro, pra seiscentos reais, é um dos benefícios que tá incluso dentro desse auxílio que as pessoas que têm direito aí a receber. E aí todos aqui, a gente acabou de citar algum aqui como o Luas também, é outro benefício que a pessoa pode receber, então é muito importante. Tem cesta básica também, né? Aí é um programa oferecido pelo município da cidade de Itajubá, a gente tem lá um número de cestas básicas que são entregues a essas famílias cadastradas exatamente nesse programa que é o Luas. Tem que tá no Cade Único, tem que ter o Luas. Exatamente, Otávio, por isso que essa informação que nós estamos trazendo aqui através da da Rádio Panorama é muito importante pra população, porque é um número considerável, um número grande de pessoas na cidade de Itajubá que tem direito a receber esses benefícios, essa parte dessa dessa renda pra manutenção desses benefícios, né? Vem do governo federal, então o pessoal precisa só manter o seu cadastro atualizado. E aí a Prefeitura faz a gestão, mandar um forte abraço inclusive pra Janaína, que é a Secretária de Desenvolvimento Social, que faz um trabalho brilhante junto com toda a sua equipe, coordenando esses programas que a gente tem aí de assistência social no município de Itajubá. E aproveitar também a carona nisso, porque é um programa social muito importante, né? Doutor Nilo, que existe um projeto, um programa da Prefeitura, que é o CRAS Volante, que vai às áreas mais afastadas pra também fazer o Cade Único, né? Exatamente. É isso? É, o CRAS Volante é uma iniciativa inédita aí na nossa região, acredito que até em Minas Gerais, né? Da nossa gestão e tá funcionando muito bem, viu, Otávio? Em parceria com a Secretaria de Saúde, onde os agentes comunitários, né? Identificam, avisam, vão até as casas das pessoas e no dia marcado, né? O carro com o CRAS Volante, eh, se estabelece no local do bairro e as pessoas podem ir lá e recebem todas as informações e facilita todos os cadastros, tudo que ela precisa, eh, em questão de atualização documental e tudo mais. Maravilha. Maravilha. Um grande sucesso da gestão. Muito bem. Eh, outra questão que, eh, a gente gostaria de informação, prefeito, é sobre uma coisa que foi divulgada aqui e nós avisamos que, eh, gostaríamos do retorno, sobre as audiências públicas que estão sendo promovidas já, pensando em dois mil e trinta. Otávio, essa é uma, é uma questão inovadora que a gente desenvolveu aqui na cidade de Itajubá, nós trouxemos um instituto profissional pra nos auxiliar na implantação de um planejamento estratégico pra Itajubá dois mil e trinta. E aí eu falava, mas o que que é isso? São exatamente as ações que precisam ocorrer na nossa cidade pra que a gente tenha uma cidade agradável pra se viver, segura, oferecendo educação, segurança, saúde e todas as, o que pode ser ofertado pelo poder público com excelência para o cidadão itajubense. E aí a nossa administração no início desse ano capitaneadas aí, né? Pelo Conrado Navarro, que é o secretário de coordenação geral e gestão, juntamente com todos os secretários da prefeitura de Itajubá e mais aí cento e quarenta funcionários, colaboradores da prefeitura que participaram, ajudaram na elaboração desse planejamento estratégico, bem como eh as pessoas que participaram de maneira online, através do Itajubá digital, respondendo ao questionário, dando as suas sugestões, mas também, né? As pessoas que participaram das audiências públicas que foram realizadas na Escola Teodomiro Santiago, no Reborjão, na Santa Rosa e no Novo Horizonte. Então, nesses quatro locais, nós abrimos isso pra população e também uma grande reunião com entidades classistas, CDL, Associação Comercial, CIMEI, Polícia Militar, todas as pessoas, né? Puderam dar a sua contribuição. Agora a gente tá em fase de fechamento desse planejamento estratégico, que vai ser amplamente divulgado pra toda a nossa população e aí eu falo que ele é um, ele é um plano muito mais do que um plano meu do doutor Nilo, mas é um plano de desenvolvimento da cidade de Itajubá e aí vai ser implementado por todos os funcionários e por toda a população e a gente sabe que com essas ações sendo realizadas e se todas elas forem implementadas, a gente vai atingir exatamente o objetivo do planejamento estratégico Itajubá 2030, que é o quê? O que eu falei exatamente no início. Ter uma cidade segura pra se viver, uma cidade com qualidade de vida, uma cidade com educação de excelência, saúde de primeira qualidade, tudo isso para a nossa população e é exatamente o que nós hoje dentro da administração pública estamos prontificando a fazer com a nossa cidade de Itajubá. Uma gestão séria, transparente, responsável e profissional em prol principalmente daqueles que mais precisam dos serviços públicos. Maravilha, a outra questão que eu gostaria de tratar com o prefeito foi sobre uma um evento que eu achei muito bacana, foi a reabertura do ITC. Ah, isso é uma a população fica ansiosa esperando, né? Ainda mais depois de dois anos de pandemia que nós vivemos aí, a gente pode trazer em primeira mão aqui no seu programa a notícia da escritura definitiva do ITC para o município de Itajubá, pra quem tá nos acompanhando agora e fala assim, ah, mas o ITC sempre foi de Itajubá, né? Porque tava ali, eu mesmo aprendi a nadar e andar de bicicleta no ITC, então aquela área sempre foi nossa, mas não, aquela área pertencia ao estado e nos últimos anos ela era gerida por uma associação, que era quem cuidava do ITC, o Itajubá Tênis Clube. E o que que a gente veio num movimento, né? Nos últimos anos foi exatamente pra tentar trazer o município e que ele seja, né? Municipalizado. E agora nós conseguimos, é, mês retrasado, a gente conseguiu essa escritura, eu estive pessoalmente lá, doutor Nilo, nós recebemos, né? Na mão do deputado Dalmo Ribeiro, que foi quem intermediou essa doação do estado para o município e agora a gente tá abrindo ela novamente, a nossa população, pra poder usufruir, desfrutar de tudo que tem dentro do ITC, seja das piscinas, das quadras, dos campos, das áreas de de esporte, como eu pude jogar lá no passado, que é o tênis de mesa, isso tá tudo aberto à nossa população. É importante só que você vá fazer o seu cadastro, né? Que a gente chama de associar, então a gente tem lá o momento pra você ir até o ITC, você vai ser bem recebido por um dos funcionários que estão lá, se associar e depois estar apto a poder usufruir de todas essas modalidades esportivas que o ITC oferece pra nossa população. Com uma grande novidade, né Otávio, que eu também divulguei aqui em primeira mão pra você, um programa de governo meu, doutor Nilo, de todo o nosso time, depois de conseguida essa municipalização do ITC, a gente vai avançar num próximo projeto, que é a construção da nossa primeira escola período integral da cidade de Itajubá, aonde os nossos alunos entrarão às sete da manhã e sairão às cinco horas da tarde, tendo ali todas as suas refeições e toda a parte pedagógica, mas bem como, né, no período contra a turno escolar, depois da parte pedagógica, as modalidades esportivas, arte, cultura e tudo mais o que pudesse ser oferecido pra capacitação dos nossos alunos. E aí a gente tem certeza, né, que Itajubá dois mil e trinta, Itajubá dois mil e cinquenta, a gente cada vez mais vai ter uma cidade melhor pra se viver mais agradável com pessoas bem formadas, capacitadas e podendo cada vez mais melhorar a nossa querida Itajubá. Então, esse é o intuito da nossa administração, por isso que eu falo sempre, enquanto eu, doutor Nilo nosso time estiver lá, a cidade vai estar sendo bem cuidada, de maneira responsável, profissional, transparente e sempre em prol daqueles que mais precisam. Maravilha, bom, tem já uma série de questões chegando aqui nos WhatsApps, então, parabéns aqui ao prefeito Christian. Obrigado, gente. Barbosa, o Marco Aurélio mandando bom dia. Bom dia, Marconel. Prefeito, a questão sobre o o o mês das crianças, como é que tá andando isso? Ainda estamos em outubro. Sim. Muito algodão doce? Ah, foi um sucesso, a gente pôde receber, né, o carinho. Eu falo que sempre da da forma como a gente se porta, né, à frente da administração, como gestores, como prefeito, como vice-prefeito, mas isso também é possível por causa do carinho que a gente recebe da nossa população. Nós tivemos a ideia no aniversário da cidade, né, de descentralizar o aniversário, antes tudo acontecia dentro do parque municipal, que é uma área sensacional, a gente continua movimentando o parque, mas agora a gente tá fazendo diferente, nós também estamos entrando com o poder público, com a administração pública, nos bairros da cidade, levando alegria, lazer, também pra nossa população dentro dos seus bairros, porque é onde a população está e aconteceu agora no mês das crianças, em comemoração aí, né, ao doze de outubro, nós fizemos uma grande festa no parque da cidade e foi um sucesso, mas nós também fizemos uma grande festa na praça central, fizemos uma grande festa no parque do Reborjão e fizemos uma grande festa na praça da Embel. Eu e doutor Nilo caminhamos juntos, né, com a Amanda, secretária de cultura e turismo, bem como os diretores, né, o Vanner e Bruno e toda a equipe da prefeitura, que vestiu o colete amarelo, o colete laranja, pra poder trabalhar pra nossa população e ali fazer a entrega de brincadeiras, divertimentos, picolé, algodão doce, pipoca, bem como também, é, desfrutar, né, de boa música com a apresentação dos nossos artistas aqui da cidade. Eu não posso deixar de destacar também uma ação que nós implementamos, que é um sucesso e eu tenho que agradecer aqui ao Leco do Corte, ao Matheus, ao Boxe da Negra e todas as meninas que fazem as tranças nos cabelos das nossas crianças e que fazem o corte espetacular no cabelo dos nossos jovens. Então, a criançada realmente adora e de novo, Otávio, reforço aqui, é dessa forma, com simplicidade, mas com muito carinho e atenção a população nos nossos bairros da cidade, que a gente vai continuar trabalhando. Bom, vamos passar um pouquinho aqui pra parte de, de, da saúde. Vamos lá. Saúde tá aqui, quem entende da saúde tá aqui do meu lado, né, Otávio? Que é o doutor Nilo. Tá calado, agora vai começar a falar, doutor. Movimentou um pouco, né, Otávio? Doutor Nilo, nós tínhamos aí a informação de que a campanha de vacinação contra polio e a a multivacinação seria até o dia vinte e quatro. Exatamente. Estamos no dia vinte e cinco. E aí? Quem vacinou não vacina mais? Como é que tá? Não, não, na verdade é o seguinte, a campanha é um momento que a gente estimula, né, uma campanha nacional, são veiculadas mais propagandas e nível de governo federal, do estado, do município e também pra gente ter eh um valor da cobertura vacinal até a campanha, né? Eh porém, a campanha terminou ontem, mas eu gostaria de deixar claro que não só a multivacinação como a vacina contra poliomielite, bem como todas as vacinas, incluindo covid, ou seja, todas as vacinas que estão no calendário vacinal, elas são oferecidas nos nossos postos de saúde o ano todo. Então, você que não levou o seu filho ainda, é importante levar e pode levar eh a qualquer eh dia da agora pra frente até o final do ano. O importante é que você se apresse, né? Pois existe um risco muito grande de volta de doenças, dentre elas a poliomielite, a terrível paralisia infantil, que cada dia mais nós estamos tendo casos suspeitos pelo Brasil todo e nós não gostaríamos de ter essa notícia de um caso positivo e isso depende de você, papai, mamãe, responsável, que leve as nossas crianças e faça essa vacinação, mas não só eh contra a polio, né? Existem várias vacinações, a tríplice, a tetra, a penta e várias outras é pra evitar a volta de doenças que nós não estamos tendo mais. Ah, outra questão eh doutor Nilo, eh sobre a farmácia popular, o internauta fala, fui pegar meus remédios ontem e a farmácia, ontem, semana passada, disse que vai acabar, só não acabou ainda por causa da eleição? Bom, na verdade a farmácia popular, né? Ela não tem nada com a gestão municipal, né? A farmácia popular é o que? É uma farmácia particular que fez um convênio com o governo federal, um programa fantástico e que muitos medicamentos que antes ele pegava nos postinhos, ele passa a retirar na farmácia também gratuitamente. É um convênio do governo federal, do Ministério da Saúde, com essas farmácias, tá? Eh, na verdade, está tendo alguma alteração nesse programa, mas não tem nada e eu tenho, né? Eh, continuo muito bem informado, indo a Brasília, todos os meses, não tem nada que vai acabar, isso faz parte, eh, dessa guerra desleal, que é essa guerra que tá acontecendo em relação às eleições, é a eleição sem dúvida da desinformação, então, na verdade, não tem nada que foi falado até o momento, tem algumas alterações, algumas alterações de orçamento pro ano que vem, da farmácia popular e outras coisas, né? Umas pra mais, outras pra menos, mas isso é alteração de orçamento que a gente sabe que existe em toda administração séria. Eh, prefeito, tem uma aqui, a Dulce Mara, ela diz, olha, bom dia, gostaria de fazer uma pergunta ao prefeito, eh, a a seleção futsal de Itajubá, eh, o pessoal do sub catorze, sub dezessete, fora a Belo Horizonte, representar a cidade. Pergunta se o prefeito tá ciente das condições do microônibus que faz o transporte dos, eh, meninos. Eh, farol quebrado, luz de farol queimada e assim os meninos foram representar a cidade, então, eu acho que segurança deles vem em primeiro lugar. Eu concordo plenamente com, com ela, não sei se ela é mãe de algum atleta, a gente sabe, a gente fica, inclusive, na torcida, né? Pros nossos atletas e a prefeitura que pode fazer pra poder ajudar, ajuda em caminho, inclusive, né? A técnica é da prefeitura, o auxiliar técnico e a prefeitura cede, né? O transporte, alimentação, eu desconheço essa essa questão, até porque a gente tem investido consideravelmente na manutenção dos veículos, mas eu agradeço aí a manifestação dela e vou procurar saber o que que aconteceu, porque a gente sabe que os nossos ônibus, os nossos carros da prefeitura são todos muito bem cuidados, se investe um dinheiro altíssimo pra que ofereça, seja oferecida exatamente a segurança para todos os usuários da, que precisam, né? do transporte público aqui da cidade Itajubá, a gente acabou de fazer, inclusive, a aquisição de quatro novos veículos, né? Micro-ônibus para a educação, são ônibus novos pra que a gente não tenha exatamente problema de manutenção ou de quebra e principalmente de segurança, então isso aí realmente é sério e eu vou entrar em contato com a Darcila, que é a técnica desses jovens, que foi quem acompanhou esses jovens lá, que representaram muito bem a cidade Itajubá, eu falo que Itajubá na prática de esporte, seja ele individual ou coletivo, tem se destacado no cenário estadual e nacional, então eu agradeço demais, a gente fica muito feliz por tá, né? Oferecendo isso aos nossos jovens, mas claro, sempre de maneira segura e correta e se isso tá acontecendo, eu vou procurar saber e as providências podem ter certeza serão tomadas. Maravilha, prefeito, doutor Nilo, nós vamos fazer um brevíssimo intervalo de trinta segundos e dois centésimos e já voltamos, é rapidinho, é o, só pra fazer uma troca aqui, uma recarga das câmeras e voltamos já já, continue conectado conosco, você continua, nos acompanha no Facebook aí, com o Facebook e YouTube, continua no ar, vamos lá. Continuando a entrevista com o doutor Nilo Baracho e o prefeito Christian Gonçalves, bom dia, doutor Nilo, passei por cirurgia de catarata e era pra eu voltar ao oftalmologista no começo do mês, que ele pediu, mas até agora a regulação não marcou, sinto as vistas ardendo, me ajuda por favor, aqui quem fala é a Maria. É, muito bom dia Maria, que bom, né? Que você fez a cirurgia de catarata, é bom a gente lembrar que infelizmente há um tempo atrás aqui em Itajubá, não se fazia cirurgia de catarata, né? Muito tempo sem fazer essa essa cirurgia e nós estamos fazendo de forma regular todos os meses, em mais de um lugar feito tanto na Santa Casa, quanto no CEAM, quanto no Hospital de Clínicas de Itajubá, então nós temos uma grande oferta dessas cirurgias. Eu inclusive a convite do doutor Nilo, né? Fui participar de um mutirão de catarata e fui lá assistir a realização de uma cirurgia, é impressionante. Fantástico. As mãos, né? Dos médicos, eu falo que são abençoados por Deus, porque tratam com muito carinho os nossos pacientes, é uma cirurgia relativamente rápida e que precisa com certeza de um cuidado no pós, um pós, um pós-operatório, né? Mas é, e hoje a gente tá praticamente que zerando a fila, né? Sempre já cuidando e preparando do próximo mutirão de catarata pra que a gente não tenha pessoas com problema na na vista aqui na cidade. É isso aí, sem dúvida. É, então. Como é que a Maria faz? Então. E aí é o seguinte, importante que ela fez a cirurgia, é, algumas, é, alguns sintomas, é, comum, como essa ardência que ela tá sentindo e com certeza a secretaria vai entrar em contato pra fazer o retorno, né? Mas eu pediria então que ela mandasse o nome completo e um documento que aí é fácil a gente identificar e ver, é, realmente como que tá a situação dela. Prefeito, bom dia, pergunte ao prefeito Cristian, se vai sair o projeto de asfaltamento da rua de cima do bairro Vista Verde, acesso ao Neurotec. Jaime, que faz a pergunta. Ah, essa é boa pergunta, a gente, a gente tem um, um programa hoje, né? Que foi feito através de uma adesão de ata dentro da prefeitura, que nos permite contratar a empresa pra elaboração de projetos, seja de engenharia, mas de maneira, é, específica, né? Pra que a gente possa licitar e contratar. E esse é um dos projetos que a gente tem em mente hoje dentro da cidade de Itajubá, nós assumimos o compromisso lá, né? De poder, é, trabalhar a questão da mobilidade urbana, inclusive, também fizemos essa contratação, é um tema que a gente pode até abordar aqui, Otávio, mas a gente tem dentro desse projeto, a ligação, não só ali do Vista Verde, mas a ligação do bairro do Reborjão, então é fazer uma ligação com uma nova entrada para o bairro Porto Seguro, e dali do Porto Seguro, fazer a ligação com a parte de cima, é, que dá lá nas costas do Vista Verde, adentrando ali, é, pela, pela Neurotec, seguindo o sentido do Smart, é, desembocando no Distrito Industrial, nas costas do Smart. Então, isso é uma, é uma solução que a gente já tá estudando, ela também tá sendo trabalhada dentro do plano de mobilidade urbana, mas também, a gente já contratou, é, esse projeto de engenharia pra que ele faça esse estudo e veja a viabilidade de nós termos uma via, então, ligando o Distrito Industrial até o bairro do Reborjão, e a gente imagina que a gente vai desafogar em vinte e cinco por cento o tráfego de veículos na rodovia, passando pelo SEASA, sentido até o Reborjão, usando esse outro caminho que a gente tá querendo construir aqui na cidade de Itajubá. Então, isso é mais uma ação nossa, é, de planejamento dentro da área de mobilidade urbana e trânsito na cidade de Itajubá. Então, essa, o ouvinte tá por dentro até do assunto e pode aguardar que isso vai sair. Daqui a pouco tá lá, né? É, bom, tem uma mensagem aqui que o chegou mais cedo pro Alexandre e ele diz assim, o nosso companheiro Alexandre Rob, alguns dias atrás fiz uma reclamação sobre um lote onde estão depositando muitos entulhos e lixos aqui na cantina. O Alexandre anunciou a reclamação para a prefeitura, mas nada foi feito até agora. Continuam jogando o lixo. Como falei, tenho criança e animal de estimação e andam aparecendo ratos, baratas, escorpiões e outros. Por favor, mais uma vez, eu peço que a prefeitura tome providências, dê uma solução, Deus abençoe, muito obrigado. Amém. Na rua Vitória Santos, Fernando, próximo ao número duzentos, Santa Rita de Cássia. Otávio, tá notada a reclamação do ouvinte, é pertinente, você não tem cabimento mais nos dias atuais, as pessoas ainda terem esse desrespeito com o cidadão e com o meio ambiente, porque a gente tem um serviço dentro da prefeitura que a gente chama de catatreco. Então, toda semana a gente tá disponibilizando um caminhão com os funcionários da prefeitura, ele vai até o local da pessoa pra poder pegar, né, aqueles móveis inservíveis que não servem mais pras pessoas utilizarem, pra gente dar destinação. A gente tem um trabalho também hoje, que a gente criou, né, inclusive a gente paga por isso, por esse serviço, que são os pontos de apoio em alguns bairros da cidade, pra pessoa poder dar destinação aos seus entulhos de resto de construção civil, de material que cê não tá utilizando mais, cê pode colocar naquele local e a prefeitura dá destinação nisso. Mas ainda tem algumas pessoas que eu chamo que são os espertinhos, que só pensam em si, que insistem em jogar esses materiais em terrenos ao lado de casas, aonde tem convivência das pessoas nos bairros. Ocasionando o quê? Exatamente isso que esse cidadão falou. São animais peçonhentos, ratos, cobras, escorpiões, enfim, tudo aquilo que pode prejudicar a saúde da nossa população. Então a gente faz um apelo aqui, não faça isso e quando acontecer, aí eu peço pra que as pessoas entrem em contato com os órgãos pertinentes, que aí no caso a própria prefeitura, a gente tem um programa lá de fala cidadão, um número, e a gente tá sempre à disposição pra receber exatamente essas queixas, essas sugestões, pra que a gente possa tomar alguma providência. Não é fácil, já tá tomado nota, né, a gente já notou que a Gabi já já anotou, tá? Deu, deu um, estalou o dedo, ó, anota uma nota, já tá anotado lá. Não, pra ela passar o número do fala cidadão também. Ah, fala aí pra nós então, Gabi, ó, nove, nove, oito, cinco, meia, cinco, cinco, nove, cinco, Otávio. Então, vocês que querem, né, dar sugestão, reclamação, manda lá pra gente no fala cidadão, de novo eu reforço, são duas mil, né, dois mil colaboradores, funcionários da prefeitura, que levantam todos os dias trabalhando exatamente eh com essas ações dentro da nossa cidade Itajubá, seja ela na parte de infraestrutura, de obras, de segurança, de trânsito, de educação e de saúde e outras áreas mais, né? Então o pessoal pode ter certeza que a gente tá lá trabalhando e dando o nosso melhor pra poder sanar esse problema. Claro, às vezes ele não acontece no tempo que a gente gostaria, mas pode ter certeza que a gente vai sanar esse problema. Eu agradeço o ouvinte que mandou a a essa sugestão. Já veio a resposta aqui de outro ouvinte, outra internauta no WhatsApp, o serviço do catatreco da prefeitura é excelente, parabéns, o povo é mal educado mesmo. Olha, a gente sabe que funciona, mas a gente aí vê, parece que é quase que enxugar gelo, porque o catatreco acaba de passar no bairro, a pessoa vai lá, joga uma TV fora, joga guarda-roupa fora, olha o que aconteceu no Rio de Sopcaí, na gestão nossa, ano passado, nós tiramos toneladas e mais toneladas de dentro do Rio de Sopcaí, saiu dali, sofá, geladeira, até moto, que tava, tinha sido desovada dentro do Rio de Sopcaí, e a gente vê que tem pessoas que insistem em jogar o seu lixo no Rio de Sopcaí, Itajubá, tendo um sistema de coleta de lixo, que a referência é no Brasil, as pessoas jogam lixo dentro do Rio, a gente tá fazendo a limpeza dos ribeirões agora, eu fui em loco ver, poxa, dá até dó, é desanimador da gente ver o que tá, o que acontece às vezes com as pessoas que não tem educação, então fica aqui o nosso apelo, Itajubá tem um serviço de coleta de lixo, que é exemplar, na zona rural toda semana, na cidade dia sim, dia não, então você saiba, conheça esse programa pra você colocar o seu lixo no local certo, no dia certo que o lixeiro passa, são mais de cem trabalhadores que fazem esse trabalho, esse trabalho de, de dar destinação correta, né, no no entulho da suas, da sua construção, a gente tem também os postos que recebem isso, os locais certos pra dar destinação, então isso é exercício da cidadania, você contribui com a cidade, com o meio ambiente e com a qualidade de vida do nosso cidadão e exatamente que a gente tá fazendo esse apelo. É, eu vou agora só ler aqui que nós já tá começando a caminhar pros últimos cinco minutos, ah, o, a Paula Ceni, parabéns por todo o apoio a todos os eventos, festa na cidade, sensacional, festa das crianças. A Paula é uma das organizadoras do, do segundo encontro de caminhões, que foi um sucesso esse final de semana lá no parque, lotou. Agradecendo o apoio para o evento dos caminhões, foi um sucesso. Foi só elogio, parabéns prefeito e vice, o Flavinho Estorino, grande abraço meu irmão, bom dia Escofano, prefeito Nilo, abraços e sucesso sempre, a Célia Ribeiro, ela tá elogiando. Obrigado, Flávio. Flávio tá idealizando aí o Itajubá retrô, hein, em breve, uma parceria com a prefeitura. O Flávio é, esse jeito de ideia é boa e um. Ponta firme. Renomado, um DJ renomado na cidade. É, precisa, a Célia, precisa de um retorno com um médico vascular e até agora nada de marcar, gostaria de saber o motivo de tanta demora, doutor Nilo Baracho, um minuto. Bom, é, a gente tem, é, tem certas especialidades que a gente tem dificuldade de conseguir o profissional, né? E a cirurgia vascular é uma delas. Isso é em Itajubá, em Piranguim, em Pouso Alegre, em São Paulo, em Manaus, em qualquer lugar do Brasil. Mas nós estamos, é, nos esforçando cada vez mais pra conseguir esses profissionais. Ela poderia deixar o nome também, um documento pra que a gente, é, analisasse dentro da fila como que tá, como que tá o pedido dela e que a gente pudesse dar um retorno pra Célia, tá bom? Um abraço, Célia, fica com Deus. O Daúde tá mandando um grande abraço, parabenizando pelo trabalho, bom dia, pergunte ao prefeito, por favor, sobre a questão do bairro Vila Isabel, se já tem alguma novidade, novidade, favor, verificar Praça Frutuoso, Viana, bairro Boa Vista, está necessitando de uma boa limpeza, poda de grama, etc, e aproveitando a presença do prefeito, solicitar pra verificar também a ponte de ferro no bairro Boa Vista, está sendo, está tendo água parada em alguns pontos e podem ocasionar a presença da dengue. Nossa, tanta pergunta, mas vamos lá. Foi três em uma. Na Vila Isabel, a gente tem, nós temos dois problemas, não, o primeiro é aquele desmoronamento que teve daquele barranco enorme, aquilo é uma área privada, tá na justiça, o que a prefeitura pode fazer, ela está fazendo pra movimentar e tentar encontrar uma solução pra aquilo. Paralelo àquela área, mais pra frente, um pouco, sentido, eh, bairro da Capitinga, existe uma outra área ao lado do escadão, que também é um grande barranco, que sempre no período de chuva tem desmoronamento. De novo, né, com aquela mesma empresa de engenharia que a gente falou no início aqui, que tá elaborando aquele projeto que liga o Reborjão ao desindustrial, elas estão, também, estão elaborando um projeto pra poder fazer ali, né, uma recuperação daquela encosta, pra que não aconteça o mesmo que aconteceu lá. Tendo em vista que essa área é uma área pública e que a prefeitura pode agir sobre ela. E isso vai acontecer. A gente não vai conseguir fazer ainda no período de chuvas, mas com certeza, logo depois do projeto pronto, e aí demora em torno de quatro meses, então, provavelmente, no próximo ano, a gente vai fazer a recuperação daquela área ali no bairro da da Vila Isabel. Eh, outra questão da 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 ponte, né, da da Boa Vista, vou pedir pro pessoal da Secretaria de Obras olhar lá e ver o que que tá acontecendo, porque realmente a gente tem que ter essa precaução e esse cuidado com relação a a dengue. E tinha mais um, Otávio? A Eliana Borboleta. A Praça. A Praça Frutuoso. A Praça Frutuoso, Viana. É, eu falo, a gente tá cuidando de todas as praças, as pessoas podem ver hoje, né, a gente tá fazendo o canteirinho nas praças, a gente tá trocando a iluminação das praças, bem como também a poda de todas as árvores em todas as praças da cidade de Itajubá, pra trazer mais segurança e que e que facilite, né, a o trânsito e a e o lazer das pessoas dentro das nossas praças. Eu agradeço aí, a gente vai olhar lá na na Frutuoso, pode deixar. Eliana Borboleta tá concordando aqui. Borboleta, forte abraço pra ela. Abraço, Borboleta. Até a Ponte de Ferro tá terrível. Ah, é, ó. Que atolou lá, só por Deus. Mas então, mas essa não é na Boa Vista, porque lá não tá tendo passagem na Ponte de Ferro da Boa Vista. Eu não, aí ela não disse, né? Pode ser, será que é do São Pedro? Eu não sei nem quantas Ponte de Ferro nós temos aqui, mas. É do município Itajubá nenhuma. Borboleta, manda aí onde é. Doutor Nilo, suas considerações finais, porque já vamos aí pro último minuto do nosso programa. Bom, Otávio, é sempre um prazer estar aqui, agradecer a todos que participaram, né? E dizer que a nossa administração tá sempre de portas abertas pra acolher, né? Todas as reivindicações, as ideias e tudo isso em busca de uma Itajubá cada vez melhor, cada vez mais desenvolvida para todos, né? Principalmente para os que mais precisam. E é um um grande abraço a todos, uma ótima semana e fiquem todos com Deus. A Borboleta tá dizendo aqui, vindo pela Capitinga antiga linha de ferro. É, lá mesmo. Lá mesmo. Suas considerações, prefeito? Eu eu quero aqui aproveitar o momento, sabe? Domingo agora nós teremos eleição presidencial, política é um assunto delicado de se tratar, mas é muito importante que a gente tenha consciência da importância da política na vida de todos nós eh habitantes do nosso Brasil. Isso muda a nossa vida de maneira positiva ou negativa dependendo da escolha que você fizer. Então é importante que você analise com carinho os candidatos que nós temos disputando essa eleição, que você possa ir até as urnas nos colégios de votação, vai ser muito mais rápida essa eleição porque é um candidato só. Então muita gente que não foi votar no primeiro turno por causa de cinco candidatos, por causa das filas, eu tenho certeza que nessa vai ser muito mais organizada, vai ser uma vai ter uma celeridade muito maior. Então vá votar, vote com consciência, isso faz parte do exercício da cidadania e contribui imensamente pro desenvolvimento do nosso país, do nosso estado, da nossa Itajubá. Eu agradeço mais uma vez, Otávio, a você, ao meu parceiro, amigo, irmão, doutor Nilo e a todos vocês que contribuem conosco na nossa administração com o desenvolvimento da cidade de Itajubá. O meu muito obrigado, que Deus continue nos abençoando, um forte abraço a todos, fiquem com Deus e até a próxima. E até a próxima, esse foi o prefeito Cristian Gonçalves e o vice-prefeito, secretário de saúde, doutor Nilo Baracho, participando do nosso programa aqui nas ondas da Panorama.